Música Quantos versos de saudade Minha mágia de sofrer Se nunca encontrar o amor Que me conforte o viver Quando vem a tardezinha Que começa a escurecer Não beijou a minha amada Minha vida não tem prazer Você foi e me deixou Mas tá de mais arrepender Outra dor já não mais confio Não posso mais me querer Música Deus gostou de amar é triste Mas não dá a gente morrer O amor me traz saudade Que não consigo esquecer Tudo que você me fez Nunca mais ouvi de fazer Prefiro viver sozinho Pois não quero mais te ver Música 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 Música